Música Um jogadinho ensaiada Vintou o chute, olha o gol Gol Do Praia Clube Abre o placar a equipe de Uberlândia Chute do Wagner Bora, desvia Ali no Jean E desvia no Pedrinho Gol de Pedrinho Gol do Praia Um para o Praia Clube Zero para o Joinville Olha o giro, abertura na direita Quem sabe agora o gol do Jack Fernando Trasner Gol 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 do Joinville Fernando Trasner Assistência do Rony E aí o Fernando teve a frieza para dominar de pé direito Dominar, ajeitar de pé esquerdo e soltar o chute dessa vez Sem defesa para o Jean Pintou o passo, olha a chegada Pro gol Do Joinville Com menos de um minuto Vindo o jogo Joinville Gol de Rodriguinho Cobrança rápida dele de lateral Bola com o Gabriel Gabriel voltou para ele E o Rodriguinho marcou Abertura na direita Barbosinha girou, bateu o bala Sobrou Para o empate Gol Do Praia Wagner Barbosinha tentou uma Não deu Na segunda ele fez o passe para o Wagner Que tocou para o fundo do gol Por entre as pernas do William Botou uma terceira Vamos ver Pintou o passe O chute Barbosinha Fez o passe Olha o gol Olha a virada Gol Do Praia Claudinho É o nome do gol Isso O torcedor do Praia Com menos de um minuto O Praia vira o jogo